Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza, e toque de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez, e eu vou aqui de Wraith! Bom, tem um tempinho que eu não trago ele aqui no canal, e dessa vez eu trouxe uma proposta bem diferente pra ele, que vocês vão entender muito bem. Esse esqueletinho basicamente é simples, ele fica invisível, e aí é isso, ele fica um pouco visível, dá pra ver que ele tá ali chegando, porém ele fica bem invisível, então tem que prestar atenção, tá ligado? Eu acho que ele vai até sofrer um buff, que ele vai ficar totalmente invisível, mas eu não sei se é verdade, então né, eu acho que isso vai acontecer, não sei, véi. Mas aí basicamente é isso, ele fica invisível, e aí se ele achar alguém ele tem que sair da visibilidade, e pegar os caras de surpresa, é basicamente isso esse killer, mano. E eu dou essa build, tá bom, que é a buildzinha que eu decidi trazer dessa vez aqui pra vocês, mano. É, nunca trouxe essa build aqui no canal pra ele, acho que ela vai funcionar muito bem, e essa build consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survivor é diferente que em gancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de lead points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Maker Choice, caso eu esteja a pelo menos 32 metros do gancho, e alguém salve esse cara do gancho, essa pessoa que salvou vai ficar exposta por um minuto, ou seja, vai cair em um hit só por um minuto, certo? E esse perk tem um cooldown de 60 segundos, né, não é que todo mundo vai ficar exposto, todo mundo que salvar, né, tem que esperar um minuto pra ele poder reativar de novo, tá ligado? Mas mano, esse perkzinho é bom porque vai funcionar bem pros addons que eu tô usando, mano. Aqui eu vou com o Nurse's Calling, que eu vejo quem tá se curando se eu tiver pelo menos 28 metros dessa pessoa, é interessante porque ele é um killer invisível, o cara não vai saber que eu tô por perto, então eu vou ver, basicamente eu vou ver ele se curando quase sempre, né, se ele estiver se curando, então é interessante, velho. Aqui eu vou com o Bambuzo, que eu pulo a janela 15% mais rápido, e ela fica bloqueada por 16 segundos. Esse perkzinho é bom porque countera looping, né, velho, já que ele é um killer que o poder dele não me ajuda em nada em loopings, é bom ter esse perkzinho aí pra poder dar aquela counterada, e funciona perfeitamente bem esse perkzinho nele, porque o pessoal usa muita janela contra ele, mano. Aqui eu vou com o Swift Hunt Bloody, tá bom? Que basicamente eu tenho um tempinho pra poder reaparecer, né, se eu tô invisível eu vou ter que sair da invisibilidade, tem uma barrinha que fica carregando, e esse addonzinho aí faz com que a barrinha carrega mais rápido, então é menos tempo, menos tempo pra poder conseguir sair da visibilidade, então funciona bem pra eu conseguir pegar os caras mais fácil, tá ligado, mano? E aqui eu vou com o Wild Storm Bloody, eu juntei útil ao agradável, como a combinação desse addonzinho aí com o outro de velocidade também, ele fica super rápido, é uma combinação incrível, e a combinação do outro addonzinho também que eu acabei de explicar pra vocês, de reaparecer mais rápido, também é boa, então eu juntei um com o outro, tá ligado? Eu vou reaparecer rápido e vou ficar rapidão, tá ligado? Então, muito bom, basicamente é isso que eu acabei de falar, quando eu tô invisível, eu fico muito mais rápido, tipo, tremendamente mais rápido quando eu tô invisível, então é bom pra eu ter uma presença melhor de mapa com ele, então eu juntei útil ao agradável, mano, eu reapareço mais rápido e corro mais rápido quando eu tô invisível, então vai funcionar benzão essa combinação, eu tenho certeza, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! O Wraithzinho nesse mapa, essa skin aqui é bem creepy, mano, caramba, velho! Ficou ali tudo escuro, ele brilhando, ficou maneiro, velho, na moral! Já tem gente por aqui? Já? Ok! Ele me viu no gatinho, hehe! O gatinho ligou! O cara, saiu vazado já, filho! Mas ok, primeira retizão aqui, Ele vai querer voltar e tacar, ok, a gente pega ele aqui, a outra mina correu pra lá, então vamos só pegar ele aqui, pegamos ele bem rapidinho, ele deu molinho, não se faz isso nunca, velho! Ainda mais que ele deixou bem explícito pra mim que ele ia voltar, então eu só arrochei um hit e acabou, tá ligado, mano? Ok! Já vou ficar invisível aqui de novo, vocês viram que eu cheguei lá bem rápido e saí da invisibilidade bem rápido também. A mina vai tá por lá pra salvar ele, eu vou vir aqui no gerador, não vou olhar pra eles pra não... pra não, né? Tudo bom? Bati nela, ok! Ela vai vazar, fingir que eu vou lá nela e vou voltar... Ah, ok, droga, agora esse pai vai sair daqui. Ele vai ficar aqui, ok, perfeito então, mano! Ritzão nele, na risse pra caralho! Salvaram o cara lá, ok! Agora fingir que eu vou pra lá, agora eu vou voltar aqui! Agora fingir que eu vou pra lá, agora eu vou voltar! Hahaha! Deu molinho, mano! Deu molinho, mano! Ok! O cara tá aqui! Engraçado, velho! Que babaco! Ah, mas não vai ter gancho, velho! Aqui é o base, mano? Não, não é o base, mano! Tem um ali, ok! Será que ela vai acabar o gerador, mano? Espero que eu consiga enganchar ele pelo menos! Nice! Consegui me enganchar! Perfeito! Agora eu vou entrar na invisibilidade, vou voltar aqui rapidão, ver se a mina vai tá realmente aqui, ou se foi só impressão minha! É, foi só impressão! Ela não voltou aqui não, pelo visto! Ok! Então eu vou só chutar aqui, vou quebrar essa pallet, né? Pra caso eles voltem aqui! Ah, o Adam e aquela mina acabaram lá na... Naquele lado lá, o gerador, ok! Então agora vamos... Eles vão vir aqui tentar salvar esse cara, então eu vou dar de cara com algum deles, provavelmente, mano! Vamos ver! Exatamente! Já vieram salvar, nem tinha visto, tivesse visto antes! Agora vamos nela, então! Era ela que tava com... Ó, babaco! Não conseguiu! Então eu vou derrubar ele, já que ele tentou me... Me queimar aqui e ficou na minha frente, né, velho? Deixar ele no chão, então, aproveitar! Mas na real eu queria a minha mãe nela, velho! Ela tava com o Maker Choice, mas como eu tava em outras stages, eu não voltei lá e não peguei ela, tá ligado? Mas o Maker Choice, eu já vi que vai funcionar bem, velho! Pedi que eu vou entrar aqui na invisibilidade! Ok, eu tô com o Bambusa, se ela for pra check, a gente consegue... Counterar bem ela, mas ela não foi! Então aqui ela cai, Dead Hard! Oh, yeah! E aqui ela cai! Logo em cima do basement? Que delícia, amiguinha! Só bora, meu irmão! Ok! Bom, vou deixá-la aqui, então! O cara tá lá no chão! There we go! Se der... Ah, não! Já rilaram ele não tá mais no chão, não! Se pá, eles vão acabar lá o gerador! Não vai muito... Não vai ter muito jeito, não, velho! Eu vou... Eu não vou... Eu vou ignorar esses caras e vou lá no gerador! Ah, beleza! Ah, beleza! Que ele quer me queimar, mano! Acabaram o gerador, não tem jeito! Ó, o Adam aqui! Beleza! É nele que a gente vai, então, mano! Só bora! Oh, eu queria ir lá, mas o cara ficou me prendendo tentando me queimar ali e não deu certo! Ele não tem Dead Hard, esse Adam, não, pelo visto! Pelo que eu vi na outra lá, na outra atriz, ele não tem Dead Hard, não! Vou olhar pra parede, porque o David pode vir querer salvar, porém não, não veio! Vou botar ele aqui, já é a segunda desse Adam, então tamo bem demais, velho! Só bora! Agora eu tenho que achar... Ó, o cara que tá curando! O cara que tá curando tá com o Maker Choice! Por isso que ele só vai correndo cagado! Porque ele vai cair no hit só agora, por causa do Maker Choice lindo, maravilhoso! Se a gente pegar ela de surpresa, mano... Mas ela já me viu, já me viu, ok! Tentar bloquear a janela, talvez! Ou, yeah, exatamente! Ela vai tentar ir pra outra, só que a gente derrubar ela! No maçó, mesmo estando machucada, mesmo estando curada por causa do Maker Choice! Que delícia! É o que eu tô falando, mano! Se eu conseguir enganchar alguém, depois já ir em outro cara, ver no barbecue quem que salvou, é só eu no cara que ele vai cair no maçó aí, perfeito, velho! Nice demais, esse Maker Choice! Já tá carregando outro já, então... A gente já vai conseguir ter tempo de usar outro! Pena que esse cara ali que salvou agora, salvou no cooldown do Maker Choice! Coisa não, ele não vai ficar machucado, ele não vai ficar exposto, né, velho? Bom, eu vim nesse cara aqui, então! Deixa o Adam ali quietinho! Ah, ele tá me queimando! Droga! Tudo bom, Adam? Vou dar só um hitzinho nele! Só, né, pra ele ficar esperto, né, mano? Agora vamos lá no David! Fica, vou pra lá, volta aqui! Aqui ele tomou um hitzão, nice! Será que ele vai querer ficar aqui ou ele vai vazar? Eu acho que ele vai vazar, mano! Ele vazou pra lá, pode crer! Eu vou entrar na visibilidade, então, tentar chegar um pouquinho mais perto dele, por causa do meu addon, que ele é muito bom! Ele não vai conseguir me mergulhar! Porque eu tô com o bagulho de vir rapidão, tava perto dele, então... Não tinha como ele me queimar, isso é bom! Se tu ficar muito perto do cara, dá mais com esse addon, onde muito dificilmente ele vai te queimar! E agora dá pra tu saber pelo barulho, né? Então, dá pra... Calterar bem isso, velho! Ok! Pra quem não sabe queimar é... Tipo, eu tô invisível, ele mira na terra em mim, por um certo período de tempo... Ó, essa mina aqui ativou o Make Your Choice nela, ela tá exposta, tá ligado? Então é só vir nela aqui agora! E aí ele vai me queimar, eu vou sair da invisibilidade e vou ficar stunado, tá ligado? Porque eu caio numa só também, por causa do Make Your Choice... Ó como é que tá funcionando bem, velho! Tava sabendo aplicar bem, só bora, velho! Nice demais! Bom, agora eu vou enganchar ela... A Kielson, então, a Kielson, velho! There we go, amiguinha! Beleza! Agora eles vão ficar lá se rilando... Bom, o Make Your Choice não serviu agora, porque ainda tava no cooldown dele... Ok, então é só a gente ir em qualquer um aqui... Vamo no cara que não tava no gancho, que é exatamente você, minha! Só bora! Ih, travei ali, eu sou uma lenda! Ó, vem pra cá? Ok! Nossa, ela é a obsessão, porém não estamos com save the best aqui, então... Estamos suave, meu irmão! Vou ficar invisível de novo, pra poder pegar uma distância bem menor dela... Ela vai querer só dropar... Ok, eu não vou nem sem invisibilidade, foi... Eu só beitei aqui essa aí mesmo... Beleza, pra gente poder chegar rapidinho nela... Nice, talvez eu tente bloquear ela aqui... Dando a volta por aqui, ó... Exatamente, agora ela tá simplesmente presa, tá um dead hard... Eu perdi ela de vista, mano! Eu saí batendo e falei... Ah, vai que acerta, né? Mas deu bom de qualquer forma, véi, só bora! A mina sumiu, mano! Buguei, véi! Ok, mano! Agora, tem um cara com o Maker Choice, tá vendo? Eu vou só ver no barbecue agora ele, vamo ver... Tá, é um daqueles caras lá, é... Não é... Quem é que tava no gancho agora? Era a Elodie, né? É a Elodie que tava com o Maker Choice... Então agora é o Adam... Que tá com o Maker Choice, porque se ele tá com ela... Ha-ha-ha! Nossa! Não pegou, mano! Eu não tinha visto o David ali, não... Onde que eu vou pra lá? Vou voltar aqui! Nossa, ele realmente ficou ali do outro lado da parte, pode crer... É, agora acho que não vai mais dar tempo de dar o hit nele com o Maker Choice, não... Será que vai dar? Será que dá, meu irmão? Não vai dar, não, véi... Não vai dar mesmo... Ou vai? Ou vai? Ou vai? Ou vai? Nossa, deu tempo, véi... Deu tempo, mano... Nem ferrando, véi... Faltava um segundo, menos de um segundo pra acabar o Maker Choice, véi... Deu bom demais, era realmente ele que tinha a salva mina... Perfeito, véi... Olha como é que esse perc é bom se usar da forma certa, ele já morre... Beleza... Agora já recarregamos o nosso Maker Choice... Daí agora vamos só nesse cara aqui mesmo... Ficou por aqui, ó... Aí eu vou dar um hitzão pra cá... Ha-ha-ha-ha... Por essa você não esperava, né, amiguinha... Ficou pra lá? Vou dar um walkzão aqui? Vou só conseguir a palha de aqui mesmo... Ela vai sair tacando, ó... Eu sabia... Eu sabia... Eu saí pegando a mina só pra ela se sentir meio boboca agora... Pô, pra que que ela tacou, né... A gente vai ficar... Pô, por que que eu taquei essa pinda, véi... Caralho... Ó, aqui essa mina também já morre perfeita, véi... Quebrar essa palha de aqui então, que a gente conseguiu free... E agora só atrás da Nia... Qualquer um deles já morre agora, então... O Maker Choice foi usado com sucesso... Usamos muito bem os perquezinhos... Eu vou ficar aqui na entrada da check pra não... Né... Only Jesus, né, mano... Agora eu vou ficar na outra entrada da check... Na outra entrada da check... Talvez eu consiga bloquear o vault dela... Oi, ela vai tacar a palha de agora... É, ela vai tacar a palha de... Ok... Ela podia não tacar, mas acho que seria meio arriscada... Porque eu tenho bambuzo... E agora só ir nela... Como que o Rachel não queria tão forte em chase... A gente tem que fazer da melhor forma possível... Ela ficou aqui pra pular... Ok... Vou bloquear aqui com o bambuzo então... Eu vou sair na visibilidade e aqui eu mato ela... Perfeito, mano... E agora o outro cara tá ali, mas eu vou... Vou só enganchar essa mina que já tá o gancho aqui na frente... Eu odeio fazer slug... Faltou um gerador... Ainda bem que a gente fez perfeitamente bem essa estratégia, mano... Se não era GG... Agora é só ir atrás dele... Vamos ver se ele vai achar a hatch ou não... Espero que não... Espero que ele não ache... Vou só conferir se tá aqui na check mesmo... Essa hatch não tá não, ok... Então agora ele só vai retão, né... Ele foi retão pra lá... Ou ele voltou... Eu acho que ele voltou, viu, mano... Tô suspeitante aqui de que ele voltou, véi... Ah... O cara tá achando que ele é o espertalhão da galera... Tá achando que ele é o espertalhão da galera... Bom, agora eu vou... Fazendo invisibilidade rapidão com o nosso addon... Aqui a gente já consegue bater nele... Porque a gente chegou muito rápido invisível... Perfeito... Agora eu vou fingir que eu vou por lá... Agora eu vou voltar por aqui... Ah, ele só... Ué, ok... Aqui eu fingir que eu vou pra lá... Agora eu vou voltar... Agora eu vou vir aqui... Vou... Ele vai pular? Não, não pulou, droga... Aqui vai ser difícil de baitar ele... Eu vou... Eu tô tentando só pelo meme mesmo... Vai ser difícil isso aqui... Dead Hard... Nice... Talvez ele pule... Nice, GG... Caramba, era difícil nesse palestrinho aqui... Esse palestrinho aqui até que é bonzinho, véi... Com o Ray fica complicado, né... Porque o poder dele não me ajuda em nada aqui... GG, mano... Partidinha perfeita... Make Your Choice foi essencial aqui... Só o Nurse Squalem que não me serviu muito bem... Essa partida, porém... Espero que na próxima ele sirva bem... GG, meu irmão... Ok, bora lá... Bora lá, velho... Sem obsessão, então quer dizer que ninguém tem The Size Strike... Se a partida apertar de mão pra eu precisar tunelar alguém... Eu já sei que... Tamo safe pra tunelar... Se eu precisar... Então bora... Como eu sou rapidão... Eu vou quebrar essa porta aqui logo... Porque eu acho que ela é boa... Pra... Pra quebrar de quilha... E tem gente aqui, então... There we go, there we go... Deixa ninguém ali, ok... Saber que ela tá pra cá... Vou pular aqui que talvez ela vinha aqui... Não... Ela usou o sprint lá pra dentro mesmo, ok... Eu acho que não foi bom abrir essa porta não, viu... Pra ser sincero, agora... Vendo por esse lado, viu, mano... Acho que não foi interessante não, viu... Ok, eu vou pular aqui então... Só bora bloquear a janelinha... Ela vai achar que tá desbloqueada ainda... Agora eu vou sem visibilidade... Aqui eu bato nela suave, só bora... There we go, miguinha, there we go... Vou ficar invisível... Pra poder chegar mais perto dela... Ela vai querer pegar essa parte aqui... Talvez eu consiga prender... Não, eu não consegui... Calma aí... Eu vou prender ela aqui... Prendemos... Vou dar a volta por trás... E aqui a gente pegá-la... Tomamos um gerador já... Isso foi bem rápido, meu Deus do céu... Uma casezinha que eu dou... Já vai um gerador, viu... Você tá doido, mano... Não era pra ser assim não... Esse jogo é muito rápido, véi... Mas ok, só bora... Bora recuperar essa pembla, véi... Primeiro enganchei a janela, só bora... Nice... Bom, os caras estão ali... Porque já dando um pouquinho avançadinho... Tem alguém aqui... É, tinha um cara aqui sim, véi... Cadê? Corre aqui pra trás... Ah, tá ali, ó... Ah, já vi que esses caras são stealth, véi... Já vi que esses caras são stealth, mano... Só bora... Beleza, primeiro hitzinho nela... Perfeito... Já vou entrar na visibilidade já... Ela vai querer pôr essa janela aqui... Ela tá com... Life não... Ela tá com Kicking Quiet... Perfeito... Agora vamos sair da visibilidade... Talvez bater nela aqui... Nice... Porque a gente tem um sprint muito maior... Com esse addonzinho... Então é nice demais, véi... Só bora... Agora eu vou enganchar ela aqui... Talvez no mesmo gancho que eu botei a outra... Não lembro se foi aqui... Talvez tenha sido... Não lembro agora... Mas enfim... Já foi mais um gerador... Você tá doido, mano... Eu vou... Como o gerador está indo bem rápido... Eu vou nessa mina aqui... Pra garantir o segundo gancho dela... Ela não sabe que eu tô indo nela... Porque eu não tô nem olhando... Quer dizer... Ela previu... Ela é mãe de nada, véi... Ela previu que eu tava indo nela... É lenda, mano... Vou abrir os armários, talvez, mano... Vem lá, véi... Um sanguinho nela aqui... Não entendi, mano... A mina tava aqui agora e sumiu... Ok, véi... Ok... Ah, ela correu pra lá... Caramba... Como é que ela sumiu, véi... Meu Deus... Esse cara tem uns poderes, mano... Que eu fico impressionado, véi... Onde ela já tá, filho... Que isso... Esse cara deve ter espionante wall... Os caras ali se rilando... Será que eu vou nos caras se rilando... Tanto faz em quem eu for agora... Pra ser sincero... Beleza... Vou bater nele... Então... Vamos no bio agora, então... Nossa estratégia de... Ir no cara lá... Que já foi pro gancho não... Deu muito certo... Se a gente for pra lá... Voltar aqui... Talvez pegar... Nooo... Nooo... Erramos o time, véi... Erramos o time... Mano... Não acredito, véi... Ele tinha caído certinho no meu bait, mano... Droga, véi... Ok... Vamos ligar aqui a invisibilidade, então... Beleza... Vamos atrás dele aqui... Vai fazer o que, né? A vida... Vou dar... Vou voltar por aqui... Sai por lá... Ah, ok... Ele quer me... Ele quer me lupar aqui... Aqui não faz sentido me querer me lupar... Porque aqui ele tá morto... Oi, é... Essa pedra aqui é muito ruim pra ele querer me lupar, ok... Vamos lá... Terceiro ganchinho nele... Só bora... Daqui a pouco a gente vai nos caras que já foram pro gancho... Por enquanto ainda tá safe... Três geradores... Só bora, mano... Beleza... Por enquanto o Maker Chas ainda não tá servindo... Ó, vou olhar os geradores que tão aqui por perto... Já que eu não vi ninguém no barbecue, mano... É, tem gente aqui, ó... Com certeza, ó... Ó a lenda... Essa aqui que não foi pro gancho ainda, né? Provavelmente foi ela... Olha ela aqui... Caramba... Esses caras são ratos, véi... Na moral... Que que é isso, irmão? Ok... É... Espero estar longe do gancho suficiente pra quando forem salvar... Pularam nice... Ela pulou no caso... Será que eu chego nela aqui? Ela não foi pra outra janela... Ok, perfeito... Aqui é a catzão, então... Porque, né, ela tá machucada... Ok, ativou o meu Maker Choice... Espero que eu consiga ver o cara no barbecue... Pra saber exatamente onde ele vai... Porque esses caras são stealth, então, né, véi? Ahn... Ali, nice, ó... Aquela mecha que eu preciso ir que ela tá exposta... Tá exposta e com medo, véi... Ok, eu vou ficar por aqui pra gente não saber pra onde eu vou de fato... Nossa, quase que a gente chega nela... Vou dar a volta aqui por trás... Poder pegar ela... Ela cai numa só... Perfeito Maker Choice... Lindo, maravilhoso... Incrível, véi... Foi mais um gerador... Porém, essa mina aqui... Já é a segunda do gancho dela... Eu tenho que administrar bem isso... Prestar os são dos geradores... Pra não perder isso aqui, mano... Ok... Segundinha dela... Perfeito... Eu posso ir em qualquer um deles... Qualquer um deles... A gente já vai pra segunda vez pelo gancho... Então, isso é bom... Qualquer um que eu for agora... Já vai pra segunda vez, né... Ok... Tá, eles sumiram... Parabéns, véi... Vocês são ninjas, mano... Eu tô falando que esses caras... Olha, cara... Olha onde ela se enfiou, irmão... Vocês conseguem entender, véi... Aonde ela se enfiou, véi... Meu Deus... Eu vou abrir essa armada só pro desencargo... E lá vai que o outro ficou aqui... Eu não duvido é nada, mano... Caralho, ok... Segunda dela também... Perfeito... Só bora... Dois geradores muito enganchados... Tá... Tá bem... Equilibrado... Não dá pra saber o que vai acontecer... Pra ser sincero, mano... Só bora... Ativou o Maker's Choice lá... Vamos ver... Vamos ver se eu acho o cara que salvou... Porque agora eu não vou pegar no barbicuco... Eu tava já muito perto... Deixa eu ver se eu acho esse cara que salvou... Porque esses caras são muito stealth, mano... Bom, vou só seguir esse... Esse rastrozinho aqui, então... Opa, tudo bom, miguinha... Tudo bom, miguinha... Depois do poder já pega ela... Perfeito, mano... Eu não sei se foi ela que salvou... Eu não sei, velho... Só sei que ninguém tem DS... Então... Qualquer um que eu for... GG, né... Vamos ver se essa mina aqui já morre... Porque eles estão com skin igual, mano... Eu bugo, velho... Não sei se ela já morre... Ela já morre... Ok... Agora eu vim nesse cara aqui... Que pode ser ele que esteja com... O Maker's Choice... Então... Vai aqui, né... Vamos ver se é ele, mano... Cadê... Ué... Ah, tá... Oito do bom, mano... Olha esses caras, velho... Stealth player... Ah... Nossa... Não pegou, velho... Não acredito... Nunca saberemos se ele estava com o Maker's Choice ou não... Triste, vida... Por que eu não quebrei aquela pallet, né, mano... Às vezes uma pallet faz diferença total, velho... Pedi que eu vou quebrar aqui... Vou dar a volta por aqui logo... Pedi que eu vou quebrar de novo... Vou dar a volta de novo... Talvez ele pule... Nice... A gente pega ele... Perfeito... Não vamos quebrar a pallet... Só pelo desafio mesmo, vai... Só pelo desafio... Não vamos quebrar a pallet... Vou ativar o negócio agora... Essa aqui sim eu vou quebrar... Porque essa aqui é muito complicada... Eles vão ficar querendo reaproveitar o tempo inteiro... Então já quebra essa bosta dessa pallet logo... Obrigado... Bom... Essa aqui também está aqui... Mas eu vou deixar ela... Eu vou... Vamos ver para onde ele vai... Vai para a janela... Tá... Então eu vou bloquear a janela aqui... Ok... Talvez será que eu chego nele aqui? Ah... Cheguei... Nice... Perfeito... E ele acho que é a segunda no gancho, né... Se não me engano... Vou botar ele aqui no basement mesmo... Perfeito... E aí é bom o basement com o Maker's Choice... Que assim que salvar eu já posso voltar aqui... Caso eu não tenha achado ninguém... E... E mato o cara que salvou... Com um hitzinho só... Ok... Não vi ninguém no barbecue... Então... Vou só ficar olhando os geradores por enquanto mesmo... Quando salvarem ele eu vou voltar direto... E vou dar chase na mina que salvou... Fechou... Eu vi um rastrozinho aqui... Mas por enquanto ninguém... Vou dar um... Popzão aqui... Beleza... Quero ver quem vai ter coragem de salvar aquele biolio no basement... Mas eu acho que eles não vão ter coragem não, viu... Será? Tomara que eles salvem, velho... Carai, viu... Bom... Por enquanto eu vou ficar olhando aqui... Mas eu sei que eles estão tudo pra lá, tá ligado? Acho que não faz sentido... Eles estarem pra lá... Que o gerador não tá nem começado, ó... Então eles estão por ali sim pelo biolio... Bom... Vou ficar andando aqui... E esperar ele dar algum sinal de vida... Se eles vão ter realmente a coragem de salvar o biolio lá, velho... Perto eu não tô... Eu tô bem longe, velho... Opa! Salvaram, Bill... Que bom que salvaram... Eu tava doido pra salvarem mesmo, velho... Perfeito agora o cara que salvou... Tá exposto... E agora é essa magzinha aqui que vai para o Baze, irmão, amiguinha... It's you, my girl... Cadê ela, carai? Meu Deus! Olha esses caras, mano... Olha esses caras, meu irmão... Que isso, velho... Tô muito stealth, mano... Mas eu acho que essa mina aqui já morre... Senão não vai dar mais lá a sua estratégia do Maker Choice... Mas, meu Deus... Funcionou perfeitamente bem essa partida também, velho... Que nice, mano... Perfeição... É assim que usa esse break, velho... Ah, não morre, não morre... Nice, 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 nice... Só tem que dar o cooldown no Maker Choice... Que agora, né... Tá com cooldown... Se alguém salvar agora não vai adiantar... Esse build salvar também foda-se, né... Não adianta... Vou ficar por aqui só pra garantir que não vão salvar agora... Tá, agora podem salvar que já vai dar o cooldown... Então tamo bem... Agora vamos olhar os geradores, velho... E fazer a mesma estratégia... Se eu não achar ninguém salvando... Eu volto lá no basement... Tá, agora tem alguém aqui... Então eu não vou voltar no basement, não... Vou só vir nesse cara aqui... Que já tá quase acabando já, inclusive... Hello, Megzinha... Hello, Megzinha... Turupão... Parecia que ela... Que ela era Legacy, mano... Ali naquela hora... Nossa... Ok... Será que ela pega a palhaite, mano? Hum... Não pegou... Perfeito... Agora eu pego ela aqui... Porque ela deu uma volta imensa... Sem... Sem precisar... Nó... Eu sou uma lenda... Eu sou um deus desse jogo, mano... O Hit simplesmente puxou... Ah, achei que ela não fosse tacar por eu fingir que ia dar a volta, tá ligado? Será que ela viu que eu fiz isso aqui? Vou dar um walkzão aqui... Não, não vale a pena... Vou só quebrar mesmo... Essa parede aqui é muito boa, mano... Não tem muito o que fazer... Dá pra pegar, mas demora, tá ligado? Vou dar um walkzão pra beitar ela... Nice... Por causa de uma puxadinha pra parede... Eu... Não consegui... Eu sou uma lenda... Bom... Make Your Choice... Infelizmente... Eu acho que não vai dar mais tempo agora... Porque eu demorei um pouquinho mais do que eu queria pra pegar essa mina... Então ela também já morre... É aquele cara que eu quero... Se ele tivesse vindo pra minha direção... Eu conseguiria pegar ele no Make Your Choice ainda... Mas não vai mais dar tempo, eu acho... Só tem que sair da invisibilidade... Achar ele... Ele pode ter ido pro outro lado... Então não vai dar mais... Mas aí... Opa, olha aqui... Quase que deu tempo, hein, mano... Olha aí... Quase que ia dar tempo, velho... Nossa, mais uns... Cinco segundinhos dava... Ok, amiguinha... Mas tudo bem, é a vida... A gente tenta pegar ela o mais rápido possível aqui, mano... Só bora, amiguinha... Só bora, amiguinha... Aqui não tem mais palet... Porém tem uma janelinha ali... Ah, aqui tem uma palet, sim... Mas pegamos ela... Nice... Ok... Vem cá, amiguinha... Só enganchar ela aqui nesse ganchinho... Que eu enganchar ela no início da partida... Ela já morre... Espero que eu veja o outro no barbecue... Vamos ver... É... Não... Hello, Bill... Hello, Bill... Tudo bom? Tô na tua frente, menina... Nota o Day, velho... Ah, chama ele... Espero que ele... Ah, ele chama... Para de droga... Espero que ele não ache a hatch agora... Fica que eu vou quebrar aqui... Ou é... Ele vazou pra lá... Será que ele pega a janela? Não... Pega, não... Pega, sim, droga... Ele tem life... Ele vai vazar agora pra muito longe, velho... Meu Deus do céu, mano... Wraithezinha é muito ruim em Chase... Não tem muito o que fazer, tá ligado? Só tem que ter conhecimento de jogo mesmo... E o loop não pode ser tão forte assim... Senão demora muito pra pegar o cara... Ok... Foi a primeira... Nice... Espero que ele não ache a hatch... Olha a minha guiada... Eu vou até ligar a sensibilidade, mano... Vai que ele acha... Eu tento chegar antes, né... A hatch não tá aqui... Perfeito... Caramba, nossa build funciona perfeitamente bem nas partidas, velho... Muito bom, de verdade... Gostei muito... Nunca tinha usado essa build assim, de fato... GG, mano... Então é isso, gente... Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho... Tá bom? Partidinhas muito boas... Funcionam perfeitamente bem as builds... Gostei muito de fazer esse vídeo... Muito legal mesmo... De coração, mano... De coração, olha lá... Vem eu... Fico por aqui... Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo... Me deixar um comentário... E se inscrever no canal, se não for inscrito... Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo... Um abraaaaaaço... E se inscrever no canal, 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 se inscrever no canal.